Bem-vindos ao B de Barbário, hoje a gente vai falar sobre o Parque das Irmãs Magníficas da Camila Sousa Vidiada. Esse livro argentino, escrito por uma travesti, ganhou o prêmio Soror Juan Ilnes de la Cruz e depois foi traduzido para diversos idiomas. Aqui no Brasil ele foi traduzido pelo Joca Reiner Serón para Tuskets e eu queria começar falando um pouco dessa relação edição e tradução do livro antes de falar do enredo em si. Por quê? É de se notar a importância de uma autora travesti, como a Camila, publicando em diversas línguas sobre uma existência travesti e não uma existência que recai em alguns estereótipos. É claro que algumas coisas são impossíveis de fugir quando a gente pensa em América Latina, a questão da prostituição, a violência, mas ela fala muitas vezes aqui, tem uma personagem que diz que ser travesti é uma festa, então por outro lado existe uma celebração também dessa vida. Então é muito importante a sua publicação em diversos países e que legal, de certa maneira, que esteja numa editora que tem um potencial de distribuição muito grande. Mas me parece que o livro passa por dois tipos de higienização, uma voluntária e uma involuntária, então uma ativa e uma passiva. Qual é a ativa? Bom, primeiro, essa capa e esse título. O nome em espanhol é Las Malas, né? As Malvadas. Eu entendo que talvez as malvadas pareça esse meio bobo, né? Pela ideia que malvado tem, talvez em português. Eu vejo muito como uma coisa infantilizada. E eu vi uma entrevista do Joca em que ele dizia que, se não me engano, a proposta dele original era As Perversas, e essa escolha pelo Parque das Irmãs Magníficas foi uma escolha editorial da Tuskets. O Parque das Irmãs Magníficas é um título que foi escolhido para outras traduções também, por exemplo, na Alemanha, mas que eu não vejo diálogo algum com a obra. Eu acho que não faz nenhum sentido. Eu acho que tenta transformar a história um pouquinho numa coisa meio circense, sabe? Elas têm uma hermandade ali de travestis que se reúnem para ajudar umas às outras com relação à prostituição e sobreviver. Então eu não consigo, sabe, encaixar esse nome. Eu acho meio bizarro. E essa própria capa, porque a capa é toda colorida, toda bonitinha, muito diferente da capa original, que tem uma estética muito própria, que eu vou deixar aqui para vocês verem. E eu acho que até a gente poderia ter uma capa diferente, não é um problema. A gente pode... Ah, não, vamos fazer algo esteticamente mais agradável, né, para vender esse livro para o público. Ainda assim, a gente está falando de uma narrativa que é uma narrativa fantástica. Eu vou falar disso para vocês mais para frente. Tem diversas imagens muito bonitas desse livro. E aí você usa uma imagem genérica de uma garota arrumando, sabe, os sapatinhos. Enfim, me pareceu meio estranho, sabe. E alguns elementos meio dissuantes, sabe. Tipo, essas mangas bufantes de uma personagem que está numa América Latina. Então me parece uma tentativa, assim, muito de limpar o livro. E que eu tenho um pouco de desgosto por isso. Porque eu acho que é isso. A gente tem um livro muito importante e ele está sendo vendido assim. Eu acho que não precisaria disso, sabe. E eu acho que a repercussão rápida desse livro que está tendo agora no meio literário, pelo menos, nos Instagrams, já é um bom demonstrativo disso, sabe. De como ele se vende por si. Porque a história da Camila é uma história que hoje em dia tem muitas pessoas querendo ouvir. E depois existe um processo de higienização talvez secundário e talvez passivo. Por quê? O tradutor Joca Reiner Serão é uma pessoa que está externa ali, a comunidade LGBT, até onde eu sei. E quando ele faz a tradução, ele tem uma percepção muito apurada. E admiro muito o trabalho do Joca por isso, né. Tipo, por não participar desses espaços e conseguir essa percepção. De que existe um dialeto ali falado entre as travestis da Argentina. Que se assemelha a um dialeto falado pelas travestis brasileiras. Teve um evento da Get Institute com a Camila Sousa Vidiada. Em que ela falou que tem um dialeto que se chama Garlinche. Eu acho que é assim que se fala, eu estou reproduzindo de ouvido. Que é esse modo de falar específico das travestis. E aqui no Brasil a gente tem o Pajubá. Então, o Joca tem essa percepção. E ele faz a transposição da forma como ele consegue fazer. E eu acho que, assim, com certeza melhor do que muita gente poderia fazer. Mas não existe uma consultoria de alguém que compreenda sobre o assunto, né. Tipo, que saiba sobre isso. Então, para as pessoas que sabem o Pajubá, que conhecem, isso fica evidente. Para quem não conhece, não dá para ver. Isso é fato. E isso foi uma coisa apontada pela Mara Moira na resenha da 451. Foi para a revista Impressa. Se tiver aberto o site, vou deixar aqui para vocês. Mas eu achei interessante. Porque o comentário sobre a tradução é bem breve na resenha. E aí, no Facebook, a Mara acabou elaborando melhor essa crítica à tradução. E aí, nessa crítica, o Joca Reiner Teron comentou. E foi muito legal, porque eles tiveram uma conversa, tiveram um acordo. E é interessante ver como as trocas, elas são muito construtivas, né. Uma pena é apenas que essa troca tenha sido depois da produção do livro. Para quem não sabe, inclusive, a Mara escreveu esse livro aqui. NECA e mais 20 poemas de travessos. Que é um diálogo, um monólogo, na verdade, inteiro. De uma prostituta em Pajubá. Então, assim, não é como se não tivessem referências próximas para serem consultadas. E aí que eu digo. No caso do Joca, foi um esforço que ele fez. E como um ótimo tradutor. Mas foi um desinteresse da própria Tuskets de manter uma qualidade do livro dentro do que importa para a comunidade. Sabe? Então, críticas feitas aqui. E eu tô comentando isso porque muita gente falou pra mim assim. Ah, olha. Você criticou. Você fez alguns comentários sobre a edição. E muita gente ficou me perguntando se é afundada na resenha. Então, eu fiz questão de colocar aqui. Mas, assim, reitero. Minhas críticas são completamente voltadas a Tuskets. Nem um pouco pro Joca. Inclusive, achei muito legal da parte dele. A forma como ele lidou com isso lá no posto de dar a Mara Moira. Se eu achar o link, eu deixo aqui pra vocês também. Fussarem lá. E sobre o que fala o Parque das Irmas Magníficas. Aliás, mais uma coisa. Antes, deixa eu reclamar de mais uma coisa. Esse livro é incrível. Assim, tipo, sorte que ele é incrível. Porque ele começa com um prefácio. Que, pelo que eu entendi, é o prefácio original da edição argentina. Eu acho esse prefácio sem muito sentido. Eu acho esse prefácio... Ele não acrescenta muito. A única coisa que ele me acrescentou. Foi que ele disse que a Camila tem um TEDx, né? Que tá disponível no YouTube. E que eu acabei ainda assistindo. E é muito emocionante. Porque ela se emociona. E ela conta um pouquinho as histórias que estão aqui no livro também. Mas é um prefácio completamente pulável. E que eu acho desnecessário a forma como ele diz o nome morto da Camila logo de início. Sem nenhuma finalidade. Tipo, pra mim não tem finalidade ali aquele uso. E por ser o prefácio original da edição argentina. Eu compreendo que de alguma forma ela viu esse prefácio. Passou por ela. Não sei qual é a relação que ela mesma tem. Nunca vi ela falando nada sobre isso. Mas eu, sinceramente, sabe? Tipo, pularia esse prefácio. Se eu soubesse que ele era tão ruim, eu tinha pulado. E aí, a gente vai ter aqui uma história que é incrível. Pra compensar todos esses problemas do livro. A história do Parque das Irmãs Magníficas. É, de certa forma. Um pedido de desculpas e uma comemoração da Camila. Ela retoma a vivência que ela teve. Os anos que ela viveu em Córdoba. E que, como ela mesma disse, ela teve que vender seu corpo pra continuar vivendo nele como mulher. Então, ela começa a se prostituir porque não consegue trabalhos que, de uma forma ou de outra, financiem ela na faculdade. Seja diretamente a faculdade, seja moradia, sejam os livros. E um dia, um homem der em cima dela pergunta o preço e ela responde. E aí, ela passa a frequentar essa praça em Córdoba. E ela se conecta com essas mulheres, né? A maioria delas travestis, mas tem uma ali. Que é uma mulher cis e que tem esse bebê que tá grávida. E elas vão se ajudar tanto na questão de ensinar a Camila como precificar o seu corpo. Como fazer a abordagem dos clientes. Quais clientes negar, quais aceitar. Até, assim, uma questão mesmo de elas se reunirem e de se apoiarem. De serem uma família. É uma coisa muito comum da comunidade LGBT que a família nos renuncie e, por isso, nós criemos novas famílias. A gente encontra esse ponto de amparo em outras pessoas, que são a nossa família escolhida. E é isso que acontece aqui. A história, ela vai acontecer principalmente em torno da Tincarna, que é essa mulher mais velha. Inclusive, uma das questões, assim, que é curioso. A gente tem muito essa coisa da cultura... Da cultura trans e da cultura drag. Da mãe e da avó. Que são essas referências familiares, né? E aí, o tia, me pareceu estranho. Acho que as meninas chamariam ela ali de uma mãe, né? De uma avó, dependendo da idade. É uma coisa muito mais íntima para essas comunidades, essa relação parental. Mas essa Tincarna, então, ela tem essa casa. E logo no começo, ela encontra um garoto, um bebê abandonado. E ela vai adotar esse bebê. E o nome desse bebê vai ser Brilho nos Olhos. Porque ele dá brilho nos olhos para todas elas. E logo no começo, essa é a emoção muito forte de estar fazendo alguma coisa que, com certeza, seria reprovada. O que achariam pessoas de verem uma marcha de mulheres de travestis carregando um menino abandonado. Com certeza seria mal visto como um possível sequestro ou algo do tipo. Mas, ao mesmo tempo, é uma criança que não foi querida pela sociedade da mesma forma que elas não foram. E que dá para elas a possibilidade de uma vivência que é normativa, mas que elas desejam. E aí, a gente vai ter essa apresentação desse garoto, desse bebezinho. Que vai crescer ali nos braços da Tincarna, enquanto essa casa floresce com as histórias das mulheres que passam por ali. É bem interessante, porque toda essa violência acontece na sociedade. E, ao mesmo tempo, elas dizem várias vezes que elas passam por coisas que, assim, são meio impensáveis. Então, elas dizem várias vezes que elas ficam invisíveis. Porque, quando elas tiram aquela postura de pescoço alto, bem vestidos, e elas se fecham em si, elas passam pelas pessoas e ninguém dá bola para elas. Nem para dar em cima delas, nem para violentar elas. Então, é uma relação quase que fantástica da ocupação espacial urbana ali que elas têm. E essa ocupação espacial também se dá com relação à casa. Porque, durante a maior parte do livro, a casa está completamente livre de violências. O que é muito curioso. Se você pensar numa casa que é habitada só por travestis, no meio da periferia, é de se imaginar que crianças vão lá fazer alguma brincadeira. É de se imaginar que vai ter algum tipo de batida policial, quando acontecer algum crime na região. Mas isso não acontece durante quase todo o livro. Inclusive, nesse aspecto, o livro me remeteu um pouquinho à temporada de furacões, da Fernanda Belcor. Recomendo muito que vocês vejam a minha resenha sobre ele. E aí, é interessante, porque me parece que, enquanto esses laços das mulheres ali estão fortalecidos, essa casa é uma fortaleza que quase se retira do espaço urbano para um espaço de fantasia. E, conforme esses laços vão enfraquecendo, a casa vai se materializando no mundo real. E, com elas, materializam as violências. E aí, acaba sendo um pouco daquela história de o que começou antes. O nosso afastamento entre nós, na comunidade, ou as violências de fora nos fizeram fazer isso. E fica tudo muito confuso na cabeça dessas mulheres. Mas, é quase que um laço automático, assim. No momento que precisar, estarão lá. Isso é provado no final, e eu não vou dar spoiler. Mas, isso é provado no final, sabe? Tem uma marcha ali, tem um momento de retomada do espaço. É forte, sabe? É bonito demais, assim. Esse livro é muito bonito. E ele é um livro, também, que ele não vai se focar tanto nessa protagonista. Ele vai fazer algo muito como o Gabriel Garcia Marques faz no Sendo Solidão, e que eu acho que é uma grande referência nesse sentido. E, talvez, Pedro Parma, também, agora, pensando. Que é o perpassar diversos personagens. Então, ela puxa uma personagem e conta a história dela. Aí, conta outra, conta outra. Aí, algumas vão sendo interminadas e costuradas durante a história. Outras têm pequenos episódios. E a gente vai conhecendo todas as mulheres. Eu achei interessante, também, como, de uma forma ou de outra, a gente pode fazer uma referência bíblica aqui. E isso eu percebi com a fala da Aline, na live que o canal Mais Literatura fez sobre esse livro. Eu vou deixar também linkada pra vocês. Bem legal a live. O Ivandro foi a primeira pessoa que eu vi falar sobre o livro. Ele leu em espanhol quando ganhou o prêmio. Ele panfletou horrores. E eu tenho certeza, assim, pra mim vai ficar marcado que foi o Ivandro que me fez conhecer esse livro. E ele, o Paulo e a Aline fizeram essa live no canal do Mais Literatura. E eles apontaram diversas coisas bem legais. Mas eu acho que essa foi a que eu menos tinha acessado. E por isso ficou mais registrada na minha cabeça. O como essas mulheres se comportam muito com esse espaço religioso. Então, a tia encarna que é essa figura maternal, assim, né? Religioso, porém não patriarcal. Matriarcal. A tia encarna que é essa figura onipotente, onipresente, oniciente. A gente tem a Maria que se torna uma ave. E que é essa representação, talvez, de um Espírito Santo. Essas mulheres que comem ao redor da mesa. Essa ideia do ano novo como o ano em que elas veem pela primeira vez uma vagina feita, né? Cirurgicamente falando. Ela vai ter aquela questão do ano novo, do lavar os pés na entrada. Então, tem diversas partes que são profundamente religiosas e que tinham passado os percebidos por mim. Muito mais bem pontuadas pela Aline, que fez essa leitura. Eu achei bem interessante, inclusive. E acho aqui também importante pontuar uma coisa que também foi pontuada pela Mara na 451 e que é verdade, assim, né? Infelizmente, é verdade. Ainda que a gente possa colocar a questão da travesti e da transexual como sinônimos, e a gente vai falar que é mais uma questão de identidade do que diferenças entre essas identidades em si, me parece muito preocupante que as pessoas tenham dificuldade de dizer que a Camila, a Sousa Viviada e as personagens do livro sejam travestis com o tanto de vezes que essas palavras aparecem, que essa palavra aparece no livro. Elas se dizem travestis o tempo todo e todas as vezes que eu ouvi pessoas falando sobre o livro, às vezes elas se referiam como a transexuais. E não que seja um problema, mas eu acho que acaba entrando no que a gente às vezes fala do falar gordo ou falar negro. As pessoas deixam de falar porque elas acreditam que seja uma ofensa. E se elas estão deixando de falar porque elas acreditam que seja uma ofensa, tem algo errado ali, porque não é, sabe? É uma confirmação. Então, eu acho que é importante comentar isso, né? Tem essa figura que passa bem rapidamente, que passa por essa cirurgia ali no ano novo em que elas estão e que vai apresentar essa possibilidade, mas que não é necessariamente o desejo de todas ali. Isso fica muito claro. Elas ficam curiosas, porque o ser humano é um bicho curioso, mas não se parece aquela coisa do nossa, todas nós queríamos. Não. Muitas vezes o desejo com relação a esse corpo que seja biologicamente identificado como feminino, ele vem muito mais na esteira de não querer passar pelos preconceitos desde a infância. E aqui é muito interessante, uma coisa que eu faço em paralelo com o Pão de Açúcar, do Afonso Reis Cabral, essa questão de que, independente das violências que se passe na rua, o maior medo dessas mulheres são os pais. E aí os pais, eu digo literalmente, a figura do pai. Porque essa é a figura da masculinidade impositiva, violenta. O pai da Camila, que diz na vida dela, e ela diz aqui no livro, como personagem Camila, que disse que ela, que algum dia bateria na porta dele pra dizer que ela tava numa sarjeta morta. E aí é esse tipo de violência, sabe? É claro que a gente sabe que os pais se preocupam com essas existências que são dissidentes e que podem combinar em violências, mas o pai dela dizia isso porque talvez fosse aceitável na cabeça dela, na cabeça dele. E isso é pior ainda, porque vem de alguém que você ama, alguém que você admira. E a gente tem toda a história da Camila, desde a infância, as primeiras relações sexuais, as primeiras violências, a hipocrisia da cidade pequena, a hipocrisia dos policiais que pegam ela pela primeira vez montada e fazem com que ela faça favores sexuais, entre muitas aspas, porque aquilo pra mim é uma violência tamanha, em troca de eles não contarem pro pai dela. Então, é a viatura de um policial, sabe? É um abuso de autoridade dos mais violentos, assim, que eu já li. E a possibilidade de todas essas histórias serem verdade, elas têm uma, assim, um fundo ainda pior, é ainda mais dolorido, é ainda mais doloroso, na verdade, de pensar. E, ao mesmo tempo que a gente tem todas essas histórias horrorosas, a gente tem essa irmandade, a gente tem essas irmãs, a gente tem o apoio, a gente tem a Angel, por exemplo, que é uma travesti que tem muito mais possibilidade cis e que vai dizer que essa travesti é uma festa, sabe? Que é isso, é violento, mas é maravilhoso, que é exatamente por causa da liberdade de transgressão e de atravessamento dos limites da sociedade que elas podem fazer a festa que a gente não pode. E aí, são histórias que são reais demais, nenhuma dessas histórias vai acabar de um jeito bonitinho e arredondado, as histórias acabam de um jeito triste, as pessoas passam por coisas profundamente humanas, não existe uma cartilha aqui de, ai, todas as travestis eram completamente bem entendidas, por exemplo, da AIDS. Não, as pessoas, as travestis não compreendiam a AIDS, como não compreendiam a AIDS, as pessoas cis, com diferença de que elas eram um grupo visado como grupo de risco, como grupo de contágio, mas elas ainda assim tinham medo, tinham preconceitos e isso é mostrado, então isso é muito interessante, é um olhar de dentro e que alívio é ter um olhar de dentro e escrito com as palavras da Camila, porque a Camila, ela tem uma escrita muito bonita, ela chega, assim, é muito engraçado, eu não gosto de escritas muito floreadas, eu gosto de escritas bem feitas e eu acho que o problema de você fazer uma escrita bonita numa narrativa fantástica como essa é que você beira muitas vezes o brega, porque as metáforas se tornam muito reais, né, e aí aqui eu acho que a Camila ela chega muito perto, mas ela entende muito bem esse limite e aí tem esses limites que a Camila não transpassa, que são os limites certos a não se transpassar e aí eu acho que essa obra é fantástica, fantástica, é um livro que eu preciso ler de novo em outro momento, eu preciso ver essas metáforas, eu preciso pensar a escrita dele, a Camila é sensacional e eu espero que apesar de todos os problemas que a Tanskets teve com esse livro na edição brasileira a meu ver que ela pelo menos nos traga mais que o do A Sousa Vidiada porque a gente merece muito, assim, vou dizer que a gente merece Camila Sousa Vidiada. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram se inscrevam no canal porque a Ana Bonha é com o meu rosto sempre está aqui na tela, não se esqueçam de deixar seu like porque isso ajuda a divulgar para novas pessoas na plataforma, é isso, minhinho, se vocês já leram esse livro, se vocês já leram livro de autoras travestis, um beijo e até a próxima.